Eu fumei durante 45 anos, nessa palestra, em 30 dias eu parei de fumar, então faz 70 dias que eu não fumo. Eu já de cara diminuí bastante, porque eu fumava uma média de 25, 26 cigarros por dia. Aí eu entrei, mesmo sem remédio, só com conversas e tal, livrinho que eles dão, aí diminuí para 6 cigarros. Depois diminuí para 4, para 2 e aí parei, mas aí já comecei a usar adesivo, comecei a tomar o remédio. Decidi, falei, não, não chega, não vou mais fumar, aí entrou a força de vontade. Então acho que é 50% de cada um, 50% dos remédios e 50% da tua força de vontade. E melhora tudo, melhora o olfato, o paladar, o bolso, que eu estou economizando 400 reais por mês. Já não me sinto mais tão cansado, estou voltando a correr aos poucos. Tonturas de manhã já não tenho mais, já indiquei um monte de conhecimento meu para vir se inscrever. Vim aqui se inscrever e entrar nesse grupo que ajuda bem. E sozinho o cigarro é muito difícil de parar.